Fala meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro do Português e vim conversar com você sobre os termos essenciais da oração. Lembra a sua terceira série primária, alguma segunda série primária, agora não importa mais. O primeiro corte sintático que é feito pra gente é o seguinte, sujeito e predicado. E a coisa é contada aos poucos pra gente, porque senão a gente foge da escola, não é verdade? Primeira notícia que eu tive do sujeito, só pra você ter uma ideia. Sujeito pode ser simples ou composto, e eu, criança de boa fé, acreditei. Quando a gente sabe o ensino médio, o sujeito pode ser simples, composto, oculto, determinado, inexistente, você fala, poxa vida, e agora, hein? E aí você fala, ah, não vou usar isso nunca mais. Chegou a hora, hein? Pra fazer esse concurso e arrebentar classificação do sujeito. Meu amigo, vamos comigo, vai dar certo. Olha só, o sujeito pode ser simples. Qual que é o problema do sujeito simples? Qual que é a característica dele? Ele tem um núcleo. Só um núcleo. Só uma palavra que vai até, pode agrupar, juntos, adenominar, termos que o cercam. Mas núcleo que é bom, palavra, conjuga, verbo, é só um núcleo. Tá certo? O que que eu quero? Que você tome cuidado, preste muita atenção. Eu quero que você se preocupe com as inversões, que isso é muito comum em questão sobre sujeito. É só inverter a ordem sujeito, predicado, que o candidato já começa a travar. Essa inversão é que atrapalha a vida do candidato. Por quê? Ele tá acostumado, sujeito, verbo, complemento. Pense na frase, aconteceram alguns problemas hoje. Quem é o sujeito? Alguns problemas. Só que quando aparece alguns problemas aconteceram hoje, o candidato é mais fácil. Ele tá acostumado com essa ordem canônica de sujeito, verbo, complemento. É só tirar de ordem que atrapalha a vida da gente. Então, em se tratando de sujeito simples e composto, o grande problema se chama inversão. Toma cuidado. Ok? Sujeito simples tem um núcleo. E cuidado com as frases invertidas. Sujeito composto tem mais de um núcleo. Olha, saíram de casa atrasados o pai e o filho. Quem é o sujeito? O pai e o filho. Núcleo. Pai, filho. Tá certo? Agora, o sujeito aí, nesse caso, é um sujeito composto e eu fiz questão de dar um exemplo também invertido. Porque é o grande temor para essa prova, a inversão. Legal? Toma cuidado. O sujeito ainda pode ser oculto, elíptico ou desinencial. Oculto, elíptico ou desinencial. Tome cuidado, porque às vezes a gente é uma questão por falta de vocabulário. São todos sinônimos. Oculto, elíptico, desinencial. É tudo a mesma coisa. Tá certo? São vários nomes para uma situação só. É aquele que não aparece na frase, mas pode ser identificado. Por exemplo, cheguei atrasado. Quem cheguei atrasado? Eu. Esse eu está na frase? Não. Por exemplo, viajaremos amanhã. Quem viajaremos? Nós. Esse nós está na frase? Não. Então, você tem ali o sujeito oculto. O sujeito oculto, ele é de primeira pessoa ou segunda pessoa. Tá certo? E aí, o que acontece? Quando aparece a terceira pessoa, a gente vai ter uma outra classificação, que é de sujeito indeterminado. Ok? Então, preste bem atenção. Se você perceber que a terminação do seu verbo sugere primeira ou segunda pessoa, ou mesmo no contexto, dê para você identificar quem é o sujeito, seu sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Se ele está na terceira pessoa, seu sujeito é indeterminado. Por exemplo, chegaram atrasados hoje. Quem chegaram? Não sei. Pode ser eles, pode ser elas. O sujeito é um sujeito indeterminado. Ok? Tranquilo? Ainda tem aquele problema da partícula si. Tem muita gente que acha que viu a partícula si, o sujeito é indeterminado. Não é bem por aí. Não existe essa generalização com a partícula si. Se eu tiver assim, comprou-se um carro novo. Comprou-se um carro novo. Quem é o sujeito? Um carro novo. Mas você pensa assim, mas quem comprou? É, eu realmente não sei. Mas nós podemos transpor essa frase para a voz passiva e vai ficar assim, ó. Um carro novo foi comprado. Quem é o sujeito? Um carro novo. Tá certo? É sujeito simples. Agora, quando eu tenho para você assim, precisa-se de professores. Eu não consigo passar para a voz passiva. Não posso dizer, de professores são precisados. Tá certo? E aí sim, eu vou marcar sujeito indeterminado. Inclusive, a partícula si, que permite a transposição para a voz passiva, é chamada partícula apassivadora. A partícula si, que não permite a transposição para a voz passiva, é chamada índice de indeterminação do sujeito. Para encerrar o indeterminado, eu quero que você se preocupe com outra coisa. Pode aparecer para você assim, ó. Todos chegaram atrasados. Todos chegaram atrasados. Quem é o sujeito? Todos. Sujeito simples. Mas tem candidato e começa a filosofar a frase. Todos. Aí você começa. Mas quem são todos? Quem é ninguém? O que é tudo? O que é nada? E aí você acaba errando a questão. Todos. Quem é? Não tem a menor ideia. Mas a palavra está ali na frase. E se a palavra está ali na frase, você tem um núcleo. E se você tem um núcleo, o seu sujeito é um sujeito simples. Então, cuidado com os pronomes indefinidos. Tá joia? Porque os pronomes indefinidos dão para a gente essa sensação de, olha, mas eu não sei quem é ninguém. Eu não sei quem é nenhum. Eu não sei quem é alguém. Tá certo? Sujeito simples. O sujeito pode também ser um sujeito inexistente. Sujeito inexistente é uma oração sem sujeito, que se divide em alguns casos. São eles, verbos que indicam o fenômeno da natureza. Choveu bastante em Minas Gerais? O choveiro indica o fenômeno da natureza. Sujeito inexistente. Pode ser verbo haver com sentido de existir. Por exemplo, havia várias possibilidades para mim. É o mesmo que existiam várias possibilidades para mim. Entenda, a recíproca não é verdadeira. A regra é verbo haver com sentido de existir e não existir com sentido de haver. Verbo haver com sentido de existir é o sujeito inexistente. Legal? Toda vez que eu tiver verbo haver com sentido de existir, o sujeito é inexistente. E aí, veja bem, tem verbos haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Faz três semanas que ninguém sai de casa. Havia dias que ninguém me procurava. O verbo haver e fazer com sentido de tempo decorrido, sujeito inexistente. Repare que os verbos de sujeito inexistente são conhecidos como verbos impessoais, porque não tem pessoa para conjugá-los, já que o sujeito não existe. E eles ficam sempre na terceira pessoa do singular. Não flexione esse verbo. Não existe faz em dias. Não existe haviam pessoas com sentido de existir. Havia. É sempre singular. O único que vai para o plural é o nosso próximo caso. É o verbo ser. Então, eu vou ter os verbos ser, estar e fazer com sentido de tempo. Cronológico ou climático. Enquanto eu digo para você, senhora, agora são dez horas. Agora são dez horas. Então, o verbo ser foi plural. Ele é uma inserção de regra. Ele concorda com dez horas. E está em uma situação em que o sujeito da oração é um sujeito inexistente. Se eu disser, fazia frio ou fazia calor na cidade. Se eu disser, estava frio ou estava calor na cidade. O sujeito é inexistente. Então, vamos recapitular. Hoje a gente aprendeu que o sujeito pode ser simples, quando ele tem um núcleo só. Pode ser composto, quando ele tem mais de um núcleo. Cuidado com as inversões. O sujeito pode ser oculto, elíptico ou desinencial. Ele é de primeira ou de segunda pessoa. E você não pode... Ele não aparece na frase, mas você pode identificá-lo. Quando ele não aparece e você não pode identificá-lo, aí ele é indeterminado. E ainda tem o caso do sujeito inexistente. Verbo haver com sentido de existir. Verbo que indica o fenômeno da natureza. Verbo haver e fazer com sentido de tempo decorrido. Verbo ser, estar e fazer com sentido de tempo cronológico ou climático. É isso aí, meu amigo. Agora é pegar exercício de sujeito e fazer a exaustão. Muitos. Frases longas, frases pequenas, frases elaboradas. Pintou a dúvida? Manda pra gente. WM Concurso, nosso objetivo é a sua aprovação.